Olá, todo mundo! Bem-vindos à nossa aula de inglês! Essa atividade que eu passei, ela é um desafio. Então, a gente vai misturar um pouquinho de matemática com um pouquinho de inglês. Para a gente resolver aqui, a gente tem que fazer as contas e descobrir quanto vale cada animal. Então, a gente pensa assim, qual é o número que eu somo duas vezes que o resultado dá 20? A resposta é 10. Então, vocês vão escrever bem ali que cada leão, cada lion vale 10 pontos. Aqui embaixo, a gente tem 4 animals, que quando a gente soma os 4, a gente tem o resultado 12. Então, qual é o número que quando eu somo ele 4 vezes, vai dar 12? A resposta é 3. 3, 6, 9, 12. Very good! E por último, nós temos elephants. Somando 3 elephants, nós vamos ter o resultado 15. Qual seria esse número, então? Number 5. 5, 10, 15. Very good! Nessa atividade aqui, que é da mesma página, a gente não teve tempo de fazer durante a nossa aula ao vivo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente tem que fazer. Vocês devem contar cada um desses animais e preencher aqui. O que a gente tem 3? O que a gente tem 4? O que a gente tem 5? O que a gente tem 6? E assim por diante. Então, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. 3. Qual desses animais que a gente só tem 3? Não pode passar desse número. Eu estou vendo aqui que é o alligator. Temos aqui 1, 2, 3. Olha só. Então, são 3, alligators. Então, pessoal, vocês devem fazer isso com os seguintes. Contando quantos tem de cada um. E aí vocês vão conferir comigo agora qual seria a resposta. Então, 4, number 4 é tigers, 5, lions, 6, giraffes, 7, zebras, 8, elephants, 9, monkeys, and 10, bears. Very nice! So, now, on Unity 15, a gente vai conhecer um pouco sobre locais dentro de um shopping center. Como, por exemplo, onde a gente pode comer, onde a gente pode assistir um filme, onde a gente pode comprar livros, brinquedos. Vamos conhecer, então. Aqui, a nossa coleguinha, ela está dizendo o seguinte. Pessoal, vocês já aprenderam que mall é um local onde a gente faz compras, um local onde a gente passeia, que tem várias coisas de entretenimento, não é isso? Então, quando eu falo let's go to the mall, que é o que tem aqui, o nome da nossa unidade, eu estou convidando vocês para a gente ir ao shopping center, né? E é onde ela está. Então, vamos ver aqui quais são as lojas, quais são os locais que podem ser visitados nesse shopping center, neste mall. Então, a gente tem aqui, pessoal, restaurant, drugstore, movie theater, bookstore, coffee shop, and toy store. Então, vocês já devem conhecer alguns desses, como, por exemplo, restaurant. É tranquilo de a gente saber o que é, não é verdade? Mas outros, talvez vocês ainda não conheçam. Então, eu vou dizer para vocês. Então, restaurant é o restaurante, drugstore é a farmácia, movie theater é o cinema, bookstore é uma livraria e não biblioteca, coffee shop é uma cafeteria and toy store, que eu acho que deve ser a parte preferida de vários de vocês, é a loja de brinquedos. E por falar em local preferido, quem consegue me dizer qual é o lugar preferido da nossa amiguinha aqui? Aqui ela diz assim, my favorite place is the bookstore, certo? Então, o local preferido dela é exatamente a livraria, certo? Now, let's practice. Open your books on page 94. Let's do these exercises. Number one. Escreva os locais correspondentes às imagens. Gente, aqui é para a gente praticar o vocabulário que a teacher acabou de ensinar. Então, eu quero que vocês olhem lá na página anterior ou então assistam novamente esse pedacinho da aula para que vocês tentem fazer sozinhos. E em seguida a gente vai corrigir. Alright? So, the first one will be the bookstore. Then, the toy store. Em seguida, nós temos o coffee shop, onde a gente pode tomar um café, de repente utilizar um notebook. Depois, temos o restaurant. Abaixo vai ser a drugstore, onde a gente pode comprar fármacos. É uma farmácia. And the last one is the movie theater. Well done! Pessoal, para fazer essa última parte da página 94, eu preciso saber da opinião de vocês. Eu quero saber qual é o seu lugar preferido em um mall. Então, olha só como é a pergunta. What's your favorite place at the mall? Então, aqui você vai colocar a sua resposta. Por exemplo, My favorite place is the toy store. My favorite place is the restaurant. My favorite place is the bookstore. Então, você vai colocar a sua resposta pessoal. Let's go to page 95. That's a 9 and a 5. A gente vai fazer, então, exercise number 3. You're gonna listen to me. E vão tentar entender onde cada uma dessas pessoas está. Ou qual é o lugar que elas mais gostam no mall. Então, a gente vai ter dois tipos de frases. Uma delas vai dizer onde eles estão. E a outra, do que eles gostam. Então, vamos pay attention. Let's pay attention. Eu vou ler uma vez. Vocês devem ouvir, prestar atenção. E tentar depois fazerem sozinhos. Talvez ouvindo novamente as frases. Não sei. E aí, depois a gente vai corrigir. Alright? So, listen. Ok? One. Arnold is at the coffee shop. Two. Jimmy's favorite place is the movie theater. Three. Kate's favorite place is the toy store. Four. Deborah is at the restaurant. Five. Mike's favorite place is the bookstore. Six. Fred is at the restaurant. Então, vocês viram, né? Teve frases que diziam onde eles estão. E teve frases que diziam qual é o lugar preferido deles. Então, vamos conferir agora. So, number one. Arnold, que é esse aqui, is at the coffee shop. Então, ele parece que está comendo. Não é verdade? Então, todos os locais que a gente tem aqui, onde é que a gente pode comer? At the coffee shop. Que seria essa daqui. Então, ele diz onde o Arnold está. Number two. Jimmy's favorite place is the movie theater. Aqui, ele já não está dizendo onde o Jimmy está. E sim, qual é o seu local preferido. The movie theater. Então, qual a imagem aqui que vai representar melhor o movie theater? Popcorn. Que é o que a gente pode comer muito quando está assistindo um filme, né? Number three. Kate's favorite place is the toy store. Então, aqui também ela está dizendo qual é o seu local preferido. The toy store. Que a gente pode representar aqui, com esses toys. Number four. Deborah is at the restaurant. Então, aqui está dizendo onde a Deborah está. Ela está no restaurant. Mike, number five. Mike's favorite place is the book store. So, now, exercise number four. On page 95. Vai ser a homework for today. E eu vou explicar para vocês o que eu quero que vocês façam, tá? A gente vai relacionar essas duas atividades. Essas duas colunas, desculpa. Em uma, a gente tem perguntas. E na outra, a gente tem as respostas. Então, olha só. Ela sempre vai perguntar onde eu posso fazer tal coisa. Por exemplo, where can you buy medicine? Pessoal, ele está perguntando onde a gente pode comprar remédio. Então, qual dessas opções aqui se encaixaria melhor? Coffee shop, at the book store, at the movie theater, at the drug store, at the restaurant, or at the toy store. Então, só pode ser drug store. Mais um exemplo. Where can you buy a dictionary? Dictionary. Vocês já devem conhecer essa palavra. Dictionary. Então, qual seria a melhor opção? The book store. Então, as demais, eu gostaria que vocês tentassem falar, fazer sozinhos. Por exemplo, where can you eat a salad? Onde você pode comer uma salada? Where can you buy a ball and a doll? Where can you buy coffee and cookies? Essa está de graça. Coffee and cookies. Where can you buy tickets and popcorn? Pessoal, só tem um lugar desses onde a gente pode comer popcorn. Então, vamos tentar fazer essa atividade que eu vou corrigir on our next lesson. Alright? See you guys later then. Bye, bye!